Salve Tropa, vou trazer pra vocês o Gabi aqui, MC né mano, menorzinho aí que tá vindo Ele fez uma homenagem pra vários MC que já se foram, vou colocar aqui pra vocês tudo, beleza? Mas já deixa o like, se inscreve no canal e outra Tropinha, eu tenho uma oportunidade nova pra todo mundo que tem Auxílio Brasil A gente consegue liberar um dinheiro, né, direto na sua conta, de forma bem rápida Quem precisar desse dinheiro e que recebe o Auxílio Brasil, é só chamar ele no WhatsApp que tá no link da descrição Que a galera vai te dar uma atenção pesada Pega a visão no vídeo aí rapaziadinha, que eu vou dar minha opinião, então fica até o final Dei com ele aqui no estúdio pra fazer uma brava homenagem Pros moços que já se foram, já nasceu na do funk Então vamos dizer o de gato, daquele jeitão, então vem Oi, a fábrica de pico, arsenal de fuzil novo Se tu não acredita, vem meu poder de fogo 866, R1, barra zornete De 762, que monte lá da eco Atenção pro DJ, você me pensei, você me causando Talvez, talvez, eu sei Que a juventude atual mudou Mas já não existe, mas acabou É que o mundo tá de virado, coitado Coitado, vai lá demais E o que? Vai embora E vou embora E o outro rola, rola, rola Foi sete com sete a catorze Mas sete a vinte Galete, mandou pro recalque Outra edação, para do normal Quem tem motor, vai lá voltando O tranche passa mal Outra edação, fora do normal Quem tem motor, vai lá voltando O tranche passa mal Daquele jeito, tamo junto Minha família que gostou, deixa o seu like Comenta o que acharam e tamo junto Achei foda, mano, a homenagem do molequinha E outra parada que eu ia falar É o seguinte, mano A nova geração tá quebrando tudo, papo reto Vou botar ele cantando pro Mano Brau Pra vocês verem aí o Gabi Vai ser a frase que quem fecha, fecha Quem não fecha, entra na flecha Hoje é gente na quebrada Vamos fazer um pinhão Buscar a melhor garrafa, bebê A traca dentro do navão Se o mel é show nós Nós sabe de ponta a ponta Voltando a capital no dia a dia Na resposta Sempre na disciplina Morgada é só minha calça Nós sabemos que vai sair Em qualquer lugar da quebrada Amor, avisa que quem tá é nóis Mas gata quer colar com nóis Então moleque sem limite Sem medo de gastar dinheiro E forgar pela city Esqueça Moleque, é nóis Pô, eu já vi esse filme antes, cara Você lembrou do PN? Eu conheci ele que estava no PN O final do cara é parabéns, mano Não é cantar qualquer coisa, mano Esquece Você pode cantar qualquer ritmo É isso, né, rapaziadinha O que vocês acham sobre essas paradas? Deixem aí nos comentários E vamos trocar essa ideia E até a próxima